VINAMÍDIA Mas o homem tem esta capacidade de fazer maravilhas. O meu próximo convidado, ele também faz maravilhas. Mas maravilhas com tecido, linha, máquina. Pois é, o nosso estilista que vem do... Daqui do avô Cumbi, certo? Ele disse-me que vinha aqui do avô Cumbi. E está aqui, papá Cumbi, certo? Papá Simão. Ah, é papá... Como é que ia me esquecer do Simão? Papá Simão, assim é que é. Papá Simão para trazer a sua obra de arte. E vocês vão ver que há arte aqui nas mãos de Fada do Sexto Sentido. Olá, estás bem, Benedito? Muito obrigado, já digo. Bem-vindo ao Sexto Sentido. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo para ti também. Essa segunda vez estamos aqui. No Sexto Sentido. E como é que foi a repercussão que tiveste quando tiveste a primeira vez? Quando cá passaste? Sim, até digo a terceira vez, com a Tia Dina a segunda. Certo. A primeira foi ótima. Ótima. Na qual trouxemos o prêmio da Palanca Fashion. Da Palanca Fashion. E da Canoa Fashion. E muito bem. Sim, vamos representar aqui o evento que tinha decorrido e oferecer o prêmio à Tia Dina. Muito obrigada. Mais uma vez estamos aqui a dar continuidade, sim, sim. Fantástico. Aqui temos então um jovem que tem a arte nas mãos, regressa ao Sexto Sentido para trazer o seu trabalho. E é um trabalho de, podemos considerar, de autocostura. Sim, sim, autocostura. Certo. Então vamos ver o trabalho. Ok, vamos ver. Vamos ver. Música, por favor, maestro. 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 Música.